Essa daqui é mais nova, toca no seu tamascote, o palidão do Ilan, palidão com os balandos de Pajão do Piauí, seu forró do Paraguai menino, posição minha da Cris Lira. Cheguei no forró, tava cheio de rapariga, olhei pro meu amigo e disse que maravilha, tem amor e uma morena descendo até o chão, quebrando e jogando no freio do paredão. Cheguei no forró, tava cheio de rapariga, olhei pro meu amigo e disse que maravilha, tem amor e uma morena descendo até o chão, quebrando e jogando no freio do paredão. Chama da vinha, chama da vinha, eu não gosto da santa e é da tapariguinha. Chama da vinha, chama da vinha, eu não gosto da santa e é da tapariguinha. Cheguei no forró, tava cheio de rapariga, olhei pro meu amigo e disse que maravilha, tem amor e uma morena descendo até o chão, quebrando e jogando na frente do paredão. Cheguei no forró, tava cheio de rapariga, olhei pro meu amigo e disse que maravilha, tem amor e uma morena descendo até o chão, quebrando e jogando na frente do paredão. Chama da vinha, chama da vinha, chama da vinha, não gosto da santa e é da rapariguinha. Chama da vinha, chama da vinha, chama da vinha, chama da vinha, não gosto da santa e é da rapariguinha. Chama da vinha, 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 Sinto diferente, eu ensino a vocês, mas a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez E esse hit, esse class na tua mente vai ficar Sen, 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 sento e quico devagar Sen, 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 eu sinto e quico devagar Sen, 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 eu sinto e quico devagar E vai adianta exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a quem cai e rebolar Descer, a subir, a quem cai e rebolar A quem cai e rebolar, a quem cai e rebolar Envolvimento diferente, eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez E esse hit, esse class na tua mente vai ficar Sen, 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 sempre quico devagar Sen, 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 eu sinto e quico devagar Sen, 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 eu sinto e quico devagar E vai adianta exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar devagar, tu vai sentar Tu vai sentar devagar, tu vai sentar Tu vai sentar devagar O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a quem cai e rebolar Descer, a subir, a quem cai e rebolar Que cai e rebolar Bora no Produções Chama Paraguai Deixa comigo Alô, e lá, paredão celta mascote Arrependida, hoje estou chorando Como eu pude me entregar de vez Eu te entreguei Os meus sonhos, tanto amor eu dei Você mentiu Você mentiu Me iludiu Me enganou Eu não quis enganar assim Você mentiu Me dá outra chance E volta pra mim Você mentiu Eu pago o preço Sei que eu mereço Me diz que sim Você mentiu Não vou desistir Não vou desistir Te quero só pra mim Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Eu te amo Eu te amo Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Eu te amo Eu te amo Desculpe amor Eu não quis mentir Pra você Irmão Agora estou Perdido Perdido Arrependido Implorando pelo seu perdão Eu não vou desistir Você mentiu Me iludiu Eu pago o preço Eu te amei Me entreguei Te dei amor Você não quis Na hora de acordar O sonho acabou Você mentiu Volta por favor Me iludiu Me enganou Você mentiu Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Você mentiu Ai, minha vida Hoje estou chorando Como eu pude me entregar de vez Eu te entreguei Os meus sonhos Tanto amor eu terei Você mentiu Você mentiu Me iludiu Me enganou Eu não quis te enganar assim Você mentiu Me dá outra chance E volta pra mim Você mentiu Eu pago o preço Sei que eu mereço Me diz que sim Você mentiu Eu não vou desistir Te quero só pra mim Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Eu te amo Eu te amo Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Eu te amo Eu te amo Desculpe amor Eu não quis mentir Pra você não Agora estou Pedindo Arrependido Ignorando Pelo seu perdão Eu não vou desistir Você mentiu Me iludiu Me iludiu Isso é forro do Paraguai Bonacelta mascote Bonacelta mascote É isso é forro do Paraguai Isso é forro do Paraguai Quando sair de casa, leve o que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu De maneira alguma, leve os meus É que as pessoas pensam que eu sou errado Eu vacilei com você e fui o culpado Mas eles não sabem que você foi Minha maior decepção de amor De amor foi Que você foi Minha maior decepção de amor De amor E é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar o que eu sou louca Vai enganar o que eu sou louca É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar o que eu sou louca 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 Bora louca os sonhos É que as pessoas pensam que eu sou louca É muita mentira É muita mentira Vai enganar o que eu sou louca 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 É muita mentira Bora com a chuva, canta, ensorado, meu menino Bora preta pedras, pulo produções Estourou, menino Essa é mais uma história no Parinão da Esporte Atrevida Alô, seu tamascote Cébala, playboy, não quero ouvir a sua voz Cansei de calma, tô cross Quero ousar de mim, ensai, eu danço Cébala, playboy, não quero ouvir Cansei de calma, tô cross Quero ousar de mim, ensai, eu danço Então eu danço, de mim, ensai, eu desço De mim, ensai, eu ousou E a machara de doida eu enlouqueço Então eu danço, de mim, ensai, eu desço De mim, ensai, eu ousou E a machara de doida eu enlouqueço Mas minha, tá querendo é me zoar Que essa demo deixa pra lá Na minha volta você não vai mais andar Na minha volta você não vai mais andar Quero ousar de mim, me sai, eu danço, chora, por quê? Playboy tem que sofrer, não sou nenhum bebê, quero ousar Baluzinha, tá querendo me zoar, quer saber, vou deixar falar Na minha porta você não vai mais andar Na minha porta você não vai mais andar Na minha porta você não vai mais Cê fala Playboy, não quero ouvir a sua voz, cansei de carro motocross Quero ousar de mim, me sai, eu danço, cê fala Playboy Não quero ouvir, cansei de carro motocross Quero ousar de mim, me sai, eu danço, cê fala Quero ousar de mim, me sai, eu danço, cê fala Você é Corrado, Paraguai? Isso é Corrado, Paraguai? Isso é Corrado, Paraguai? Desde quando te olhei, bateu forte o meu coração Esse amor que nasceu de um olhar e de uma canção Os teus olhos estão sempre olhando os meus Foi assim que esse amor nasceu logo Quando tudo isso aconteceu Entre nós Oh, entre nós Oh, entre nós Quero beijar teus lados sentindo Seu corpo no meu O amor nasceu, lindo foi demais Quero sempre pintar com você Vou te fazer feliz Os teus olhos estão sempre olhando os meus Foi assim que o amor nasceu logo Quando tudo isso aconteceu Entre nós Entre nós Oh, entre nós Oh, entre nós Oh, entre nós Desde quando te olhei, bateu forte o meu coração Esse amor que nasceu de um olhar e de uma canção Os teus olhos estão sempre olhando os meus Foi assim que o amor nasceu Foi assim que o amor nasceu logo Quando tudo isso aconteceu Entre nós Oh, 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 entre nós Já tem lá Eu sentindo Seu corpo no meu O amor nasceu Foi lindo Foi demais Quero sempre pintar com você Vou te fazer feliz Os teus olhos estão sempre olhando os meus Foi assim que o amor nasceu Foi assim que o amor nasceu logo Quando tudo isso aconteceu Entre nós Oh, 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 entre nós Eu te disse que um dia eu ia caçar Cansar de ficar em casa só te esperar Mas você não deu ouvidos nem sequer ligou Pra mim Saindo com seus amigos sem me alçar Chegando tarde de casa pra me provocar E mesmo assim eu fui o mais bozado fiel Pra saber que tem outra em meu lugar E sabendo de tudo quero me contar Olha essa foto que não queria te explicar Você tá certa? Eu errei demais Reconheço o meu erro e isso não se faz Mas tanto pouco não tem nada a ver Eu se não me descivo é medo de te perder Não me toca Não quero saber de beijuca Não quero saber de abraçuca Não quero mais saber do seu amor Não me toca Não quero saber de beijuca Não me toca Não quero saber de abraçuca Não quero mais saber do seu amor Eu te disse que um dia eu ia caçar Cansar de ficar em casa só te esperar Mas você não deu ouvidos nem sequer ligou Pra mim Saindo com seus amigos sem me alçar Chegando tarde de casa pra me provocar E mesmo assim eu fui o mais bozado fiel Pra saber que tem outra em meu lugar E sabendo de tudo quero me contar Olha essa foto que não queria te explicar Mas eu prometo vou tentar mudar Me dê só uma chance, vamos recomeçar A minha vida se resume a você Senta aqui e me dá um beijo Não quero te perder Não me toca Não quero saber de beijuca Não quero saber de abraçuca Não quero mais saber do seu amor Não me toca Não quero saber de beijuca Não quero saber de abraçuca Não quero mais saber do seu amor Não me toca, não quero saber Não quero mais saber do seu amor Não quero mais saber do seu amor Chega sexta-feira, vou pegar meu paredão Te levar novinha pra escutar esse batidão E eu me amarro, não tem jeito, descendo até o chão Sei que você tá querendo, é sentir meu pancadão E todo fim da semana, me conto com a gozada Costimulo o CD, tem que respeitar a pancada Gastinha vem fazer amor, e entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, aí, escutando meu pancadão Gastinha vem fazer amor, e entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, aí, escutando meu pancadão Chega sexta-feira, vou pegar meu paredão Te levar novinha pra escutar esse batidão E eu me amarro, não tem jeito, descendo até o chão Sei que você tá querendo, é sentir meu pancadão E todo fim da semana, me conto com a gozada Costimulo o CD, tem que respeitar a pancada Gastinha vem fazer amor, e entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, aí, escutando meu pancadão Gastinha vem fazer amor, e entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, aí, escutando meu pancadão Gastinha vem fazer amor, e entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, aí, escutando meu pancadão Gastinha vem fazer amor, e entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, aí, escutando meu pancadão Chama mais uma menina, como é que é pra tocar no paredão Do meu amigo Tony Joelo, é um esporte atrivista Olha dona dona É de ser só seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, me fala, como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim na sua boca e não poder Beija lá, se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me dizer Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Te amo, te amo, te amo Alô meu primo Beto Beto da Pajé Sol É uma empresa de fabricação de sol Com o motivo do Piauí Se é de ser só seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim na sua boca e não E não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente nesse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Te amo, te amo, te amo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Sábado à noite Tchau, 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 tchau Agora desce, desce, desce até o chão Balança no chãozinho, balança no chãozinho, balança no chãozinho Vai dançar, vai e sobe, 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 sobe E não vai, agora desce, desce, desce até o chão Desce, desce, desce até o chão Agora sobe, 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 e não vai Essa pegada segura, menino E o seu fórum é o Paraguai Aparecimento do Produções E o seu fórum é o Paraguai As pessoas tão amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas assim eu fixei Eu senti algo muito lindo Vê o seu comigo, eu senti algo muito lindo Vê o seu comigo, brigas e baladas, tudo isso eu deixei E pra sair de casa sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo Vê o seu comigo, eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou o paraíso Vem cá, me amar, vou te beijar Fazer amor, não sei, mas me levou o meu sorriso E se tudo isso vai durar, eu não sei Por toda a minha vida, por toda a minha vida Por toda a minha vida, por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Vê o seu comigo, eu senti algo muito lindo O vento que te trouxe, eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Eu senti algo muito lindo Vê o seu comigo, eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou o paraíso Vem cá, me amar, vou te beijar Fazer amor, e se tudo isso vai durar, eu não sei Eu não sei, eu me encontrei Quando encontrei você em mim E se tudo isso vai durar, eu não sei Eu não sei se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou o paraíso Vem cá, me amar, vou te beijar Fazer amor, e se tudo isso vai durar, eu não sei Coração do mascote Isso é bom para agora, hein Essa é pra trocar, né, que o esporte é trevida Eu entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala, tocando um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na barra Fez garrafa de vinho, ficou mal intencionada Falou que é no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Oh, 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 oh Eu entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala, tocando um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na barra Fez garrafa de vinho, ficou mal intencionada Falou que é no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo De mulher mais bandida do mundo